Fala gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Diego Rodrigues Olha só meus queridos, hoje eu estou aqui em Porto Alegre Esse aqui é o Zafri da Getúlio Vargas, pra quem não conhece, tá? Aqui na frente tem um prédio que foi tombado, um prédio histórico Onde tem café, tem lancheria, tem várias coisas aqui E eu comecei o vídeo aqui pra te dizer que você pode vir Olhar essa sala, comprar ela, se quiser também, claro Uma barbada, apenas R$ 2,5 por mês direto com o proprietário Você pode estar usando o estacionamento aqui, tá? Do supermercado, tá bom gente? Vamos conhecer então mais sobre a sala A localização você já sabe, é bem pertinho aqui do Praia de Belas Dá 10 minutos de a pé E eu quero te mostrar então essa oportunidade de negócio, tá bom gente? Detalhe, tá? Com o aumento do home office por causa da pandemia O que que aconteceu? Algumas salas entraram à venda, o pessoal viu né? Então significa, não que baixou os preços Tem bastante barbada, confesso Significa que é hora de você investir em imóvel comercial Essa aqui então é a Avenida Getúlio Vargas, pra quem não conhece É uma das avenidas principais, bem conhecidas aqui de Porto Alegre Que liga aqui então a zona sul com o centro Esse aí é o prédio que a gente vai ver O nome do prédio é Montreal Tá bom gente? Vamos lá conhecer então Então gente, acessando aqui o prédio, olha só Ele tem, a sala não tem garagem, tá? Mas tem um box aqui, tá gente? Que é pra você vir, descarregar, trazer um cliente de você Alguma coisa assim Você tem 15 minutos pra entrar aqui dentro, tá bom? E por isso que eu comecei o vídeo Tem mais o Zafari aqui atrás, tá bom? Olha só o detalhe Nós temos uma portaria aqui de segunda a sábado Das 8 até as 10 da noite Mais o zelador Eu vou te mostrar ali onde é que é a garagem Que você pode estar usando ela aqui Vamos lá Temos dois elevadores aqui também, tá? É um prédio que não tem muita sala, tá gente? Eu vou confirmar, mas ele deve ter aqui umas 20 salas no máximo Olha só Então você vai entrar por ali Pela Getúlio Vargas Vai acessar ali E vai parar nesse box aqui onde tem um X, ó Carga, descarga, 15 minutos Isso aqui é muito interessante E essencial também, né? Pra um prédio comercial, né? Então você tá estacionando aqui Beleza? Vamos lá conhecer então a sala que pode ser sua Gente, é uma barbada, gente 2.500 por mês 120 de entrada Direto com o proprietário Não tem outra condição igual essa em Porto Alegre Vamos lá conhecer? Então, gente, acabando de entrar aqui na sala que pode ser sua, tá? Aqui já tem móveis, tá? Alguns móveis já Vai ser vendida, como você vai ver, imobiliada Aqui então é um balcão de espera, né? Uma recepção Já com armários, com vitro ali também Aqui mais armários aqui também A gente só pode encostar a porta aqui Aqui à minha esquerda, ó Deixa eu te mostrar Aqui uma cozinha, tá, gente? Ó, cozinha E também a gente tem o banheiro aqui do lado, ó Vou mostrar pra vocês Deixa eu só Aqui a pia E o vaso aqui do lado, tá? Banheirinho pra quebrar o galho, tá, gente? Não é pra ficar muito tempo aí Pra trabalhar Olha só Vem comigo aqui Aqui à minha esquerda, ó A gente tem mais uma sala aqui Pode ser fechada essas portas Pode ser uma sala de espera Alguma coisa assim, né? Também Lembrando que vai ser vendida como tá Ela é toda rebaixada em gesso Tem as venezianas já certinho pra baixar ali Pra defender um pouco do sol Aqui é a sala de produção Aqui tem bastante espaço pra você trabalhar aí Com a parte de informática Cabe aí Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito, nove computadores aqui nessa parte aqui Tá, gente? Bastante armário aí também Você pode estar usufruindo Vai ser vendida com tudo que você está vendo aqui Inclusive já foi mandado fazer uma limpeza Uma faxina, tá? Cheirosinha pra você vir E usar seu mais novo imóvel Pra você ganhar dinheiro Quem sabe, né? Aí, ó Aí está Então mais um imóvel aqui Deixa eu falar pra você, tá? Eu vou deixar aqui embaixo Mas Eu tenho informação Mas não tenho certeza Mas o condomínio é R$650 E o IPTU é R$700 Por ano Tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo Certinho Confirmado, tá? Então aqui mais Móveis Aqui a gente pode ver Então o café O Zafra ali atrás Lá naqueles prédios grandes Lá, gente, ó Lá vocês estão vendo Do lado é o Praia de Belas A gente está A 4, 5 quadros do Praia de Belas 12 minutos de a pé Se você for rápido é 9 For correndo é 7 Ai, ai E de carro é 5 minutinhos Olha só Aqui então é uma outra sala A sala Vamos dizer assim Do diretor Opa Acabei abrindo aqui Então Muito espaço Lembrando que ela é uma sala De 77 metros Privativa É uma sala grande Tá? E se você quiser Tirar todos esses móveis Abrir tudo aqui Cara, fica uma sala gigantesca Muito grande Ali temos outra sala Também com porta Aqui, ó Ela tem acesso por aqui Por essa sala aqui Pode se fechar Ficar também Mais privativo aqui E também tem acesso Por essa porta aqui, gente, ó Que dá acesso A parte da produção aqui, ó Com vidro espelhado Você, meu patrão Que gosta de ver Os seus funcionários Trabalhando Mas eles não tem enxergo Aí tá a tua sala Apenas 2,500 por mês Direto com o proprietário 60 vezes de 2,500 por mês Ó, aqui a sala de produção Direto com o proprietário Vamos recapitular Vamos lá 120 mil de entrada 60 vezes de 2,500 E 5 reforços anuais De 22 mil Você compra essa sala Inclusive a entrada Pode ser um automóvel Sabia? Olha a vista Que a gente tem aqui Pra Getúlio A Ipiranga É logo ali na frente Pra você saber Aqui a gente tem acesso Então A Zona Sul de Porto Alegre Zona Sul de Porto Alegre Tá pra lá Zafari tá aqui Eu usaria Toda a vida O estacionamento Aqui do Zafari Vinha de manhã cedo Comprei aquele pãozinho Quente Já vem trabalhar Já traz o café Pra galera E Bora ganhar dinheiro Então tá aí Meus caros Dessa sala Tá disponível Pra venda Uma oportunidade Única Uma barbada 2,500 por mês Diego O que que precisa Pra comprar Essa sala? Meu caro Deixa eu te explicar Você precisa de dinheiro Tô brincando gente Olha só Você precisa de 120 mil reais 2,500 por mês Não precisa Comprovar renda Óbvio É claro Claríssimo Que é feita uma pesquisa No seu CPF Tá bom gente? Se você gostou Quer vir ver Chama aí Nós queremos te mostrar ela Chave tá aqui embaixo É só vir olhar E tomar posse Da sua sala Meu caro Tá bom? Você ganha muito dinheiro aí Um abraço Até o próximo vídeo E tchau meus queridos Deus abençoe você